O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região do Maranhão passou por correição ordinária do ministro do TST, Caputo Bastos Ele veio ao Estado para fiscalização periódica feita pela Corregedoria da Justiça do Trabalho para avaliar os serviços judiciários e administrativos do TRT Essa correição, ela se resume num trabalho de quase que uma fiscalização parceira nós estamos aqui em nome do Tribunal Superior do Trabalho mas para trazer esta visão de quem está de fora e passar para o Tribunal essas impressões para que esse serviço prestado à sociedade maranhense seja mais efetivo O ministro do TST também negou a extinção de varas do trabalho nos municípios de Pedreiras, Timon e Açailândia O assunto ganhou destaque no início deste ano e foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão depois de os deputados estaduais levarem o fato à tribuna Não há nenhum interesse, nenhum compromisso com a extinção de varas O que nós temos que fazer é equacionar e equalizar essa prestação judicial E isso será feito de uma forma bastante prudente, bastante bem pensada Sem nenhuma, não há que se temer extinção de varas porque essa intenção não faz parte nem da administração local aqui no Estado e nem da administração em Brasília no Tribunal Superior do Trabalho O desembargador Carvalho Neto, presidente do TRT no Maranhão, também descartou a extinção das varas e falou sobre a possibilidade de transferência dessas varas para outros municípios onde a demanda pelo serviço é maior o que também já foi discutido, mas não batido martelo pela Justiça do Trabalho O Pleno do Tribunal não queria extinguir varas O Pleno do Tribunal, com base em uma resolução do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele foi autorizado a fazer deslocamento daquelas varas que tinham baixa demanda de processo Se você analisar, uma vara dessa, uma vara do trabalho, é uma vara federal tem toda uma estrutura, tem toda uma logística e é um custo gigantesco Então o Tribunal Superior do Trabalho, objetivando a melhor racionalização deste quadro determinou através de um critério objetivo aquelas varas que estavam com baixa demanda e autorizou aos seus respectivos tribunais que fizessem o deslocamento, não extinção Este ano, a Justiça Trabalhista aprovou a realização de concurso público para aumentar o efetivo pessoal e suprir a grande demanda de processos nas varas segundo o presidente do TRT Maranhão O Tribunal, inclusive agora, já está estudando a possibilidade dentro da nossa disponibilidade orçamentária e financeira e com a autorização do Tribunal Superior do Trabalho eu acho que em breve o Tribunal fará um concurso público para aprovimento dos cargos que nós podemos fazer neste momento com a disponibilidade de cargos vagos Obrigado! Obrigado!